No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, vamos mostrar agora cara, uns lances do Lucas Silva, isso mesmo, Lucas Silva ex-Grêmio, parece que saiu do Grêmio e aprendeu a jogar, voltou a ser o Lucas Silva de quando foi para o Real Madrid, vou mostrar para vocês, mas antes gurizada, vai lá na aposta ganha, primeiro link no comentário fixado aqui ó, aposta ganha, te cadastrou, já ganha 5 pila para tu brincar lá à vontade. Aposta ganha que patrocina o Brasileirão, tem cotações altas, pode fazer o cash out a hora que vocês quiserem, com o Real já começa a apostar, é muito confiável e muito fácil de jogar e ganhar por lá, beleza? Tu tem que ter mais de 18 anos lembrando e também apostar com responsabilidade, coloca aquele dinheiro que não vai te fazer falta, tamo junto, bora para o vídeo. Ô Filipão, a gente criticou tanto, a gente criticou tanto, 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 teve algumas partidas boas? Teve, não vou ser hipócrita, teve, teve algumas partidas boas? Lucas Silva, tá? Teve partidas boas aqui no Grêmio? Teve, cara, não vamos ser hipócrita, porém, cara, o Lucas Silva teve o seu, teve uma partida agora contra o Botafogo, irmão, Botafogo, líder do campeonato, que ele simplesmente jogou isso aqui, olha só o que esse desgraçado fez lá no Botafogo, no Cruzeiro, Lucas Silva, só mostrar para vocês aí, o que que o Lucas Silva fez, cara, olha isso, cara, o cara virou um piru, nada, o que que tá acontecendo aqui, velho? Lucas, ganhou na boa, Gilberto, de novo Lucas Silva, faz o toque, beleza de bola... Olha isso aqui, guritada, isso aqui é o Lucas Silva, velho, aqui mesmo, aham, ele... Lucas Silva, cara, o que que tá acontecendo aqui? Editaram o Lucas Silva, editaram o Lucas Silva, venderam o Lucas Silva, meteram um edit nele, mas enfim, cara, esse é o Lucas Silva, que tava aqui no Grêmio, indo mal, péssimo, não tinha vontade, errava passe, errava chute, errava tudo, chegou no Cruzeiro lá, ele tá jogando um bolão, que doideira, né? Mas que fique lá, né? Não, que fique lá, só que eu acho também que pode ser só o começo, né? É, aqui também ele teve fase, como eu falei, às vezes ele jogava uma partida bem, 10 ruas, então, esse é o Lucas Silva, agora ele tá assim, mas é impressionante, cara, como ele parece outro jogador, cara. Parece outro jogador. É que às vezes também tem o ambiente, né, cara, às vezes tu tá num ambiente que não te favorece. Exatamente. Isso em qualquer profissão, não só no futebol, vai ter, cara, um ambiente que não tá, sabe? Tu falou do... Do... Não, tu não falou do Darlan, mas eu lembrei do Darlan por causa do Pirlo, mas o Darlan também, cara, outro jogador que foi pra fora, né, não sei se vai bem, mas também teve partidas assim, tipo, tipo, sei quem te viu agora. Então, às vezes o cara tem umas partidas assim, mas ele não vinga, né, cara? Então, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer com o Lucas. Eu não queria mais, o Lucas Silva já tinha dado o tempo dele aqui, não tava dando mais certo. É isso aí. Tchau, tchau.